O setor industrial do Paraná está otimista com a economia para o ano que vem. 68% dos empresários paranaenses acreditam que o ano que vem vai ser de retomada. De acordo com a sondagem industrial da Federação das Indústrias do Paraná, 68% dos empresários paranaenses acreditam que o próximo ano será de retomada para o setor com boa performance nos negócios. A indústria do Paraná, pela sua diversidade, ela reage muito mais rápido, isso é muito bom. E o Brasil, eu repito sempre, é um país com potencial tão grande, o nosso povo, a nossa população, a sexta maior do mundo, também reage. Nós não esperávamos que fosse uma reação em V tão forte como foi nesse último trimestre. Os empresários justificam a confiança para o próximo ano como uma expectativa de aumento das vendas de seus produtos, sinalizado por 71% deles. Não chamou muita atenção a posição e a visão do empresário sobre a economia do país num ano tão difícil. O empresário se mostra muito otimista, tanto para a economia do país quanto para o próprio negócio. E também mostra um otimismo muito maior do que se esperava um ano com muitas incertezas e muita dificuldade. O mesmo com esse otimismo, ele é um otimismo cauteloso. Por quê? Porque o ano de 2020 foi um ano atípico, que impactou não só a economia mundial, mas a economia brasileira e a economia paranaense. E aí os empresários, tentando se adaptar a essa nova realidade, buscaram mecanismos e formas diferentes para continuar funcionando as suas atividades produtivas. O levantamento anual da FIEP é considerado o termômetro do setor no Estado, sendo a principal ferramenta de avaliação de desempenho no ano e de perspectivas para o próximo período. Saiu um boletim hoje da Confederação Nacional da Indústria mostrando que os problemas estão na vacinação. Se a vacinação acontece, há esperanças. Se demorar, a situação se complica. E a segunda onda está aí. Isso é o ponto fundamental.